E ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania defendeu políticas públicas de longo prazo para o povo Yanomami. Oferecer também possibilidade de que haja um desenho de políticas públicas, do que eu tenho chamado de políticas públicas ou soluções de longa duração. Porque senão vai ter uma situação emergencial, vamos resolver isso aí, de certa maneira, e vai voltar tudo de novo daqui a algum tempo. E é por isso que é preciso um reforço por parte das forças policiais, da Força Nacional, para garantir a proteção das equipes que lá estão, mas para garantir também que os defensores de direitos humanos que também estão na região, as autoridades que lutam contra esse estado de coisas, e a população possam ter a sua segurança garantida.